Viatura 5 tom, suportado por 5 toneladas, capacidade para 18 combatentes, viatura de transporte e de combate, supermercados SM, lente longa vida por apenas 199, e agora fica ouvinte no Dinis DJ, na rádio El Dourado, que o Maurício tomou, tiro pra caralho, foi passar pelo P.O., o Kempal tava engatilhado, papapá, papapá, tira-se dental, papapá, agora a próxima música que eu vou fazer agora é que, ó, tá safo, tava roçando na cerca, ok, vai, então tu se bizurou, tirou plantão de quintal pra sexta-feira, e por acaso esse quartel, é o Bessup, que tu é intendente ou Matibel, tirou, chamou tenente e assinou o cartão, e não precisa insistir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui, vai pra flexão, não ouviu zero, disse o capitão, não sei se eu dou pro Persevera ou pro Cabo Sareto, só sei que ele visando do lado do meu alojamento, e se no banho deles eu trombar, o sabonete vai escorregar, depois que eu voltei pra escalar, depois que eu tirei sentinela, depois que eu vi o soldado Michael Cunete, soldado Varela, Sola Glória